Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje estamos aqui para conferir um novo RPG de estratégia, que mistura estratégias, jogos por tabuleiro, enfim, que acabou de chegar em lançamento global e oficial na Playstock do Brasil. Estou falando do game Puzzle Quest 3, game esse que já teve por diversas vezes em betas, até mesmo de mancesso antecipado, mas agora o game acaba de chegar em lançamento global. Então, portanto, o game finalmente ganha o seu lançamento oficial. Acabou betas, acabou a ser antecipado, agora é o lançamento oficial do jogo, oficial na Playstock do Brasil e em português, e nós vamos estar conferindo a partir de agora aqui no canal. O game também é desenvolvido por uma desenvolvedora muito conhecida, que esteve por trás do desenvolvimento de jogos como Gears of War, por exemplo, com um baita sucesso de Xbox. Então tem um grande desenvolvedor e é um jogo de muito sucesso, é uma série de muito sucesso, realmente é um jogo muito interessante, e a sua terceira versão acaba de chegar oficial e nós vamos conferir. Lembrando que é vídeo de primeiras impressões, então deixa o like para fortalecer o trabalho. Tem vídeos todos os dias aqui no canal, sempre trazendo uma novidade relacionada ao mundo dos games mobiles, seja ela notícia, um lançamento, um novo jogo. Então eu conto demais com o apoio de vocês que clicaram no vídeo que estão assistindo, vão lá, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos jogar, que é o mais importante. Estamos aqui já no início do jogo, tá? O jogo já nos encaminha diretamente para cá, e a batalha do jogo consiste em fazer essas combinações ali, bem parecido com aqueles joguinhos mais antigos para celular, onde você tem que ficar fazendo as combinações certinhas para estar ganhando os pontos. Aqui o combate funciona desse jeito. Vamos ler aqui, combinar gemas de crânio não é a única forma de atacar, ou ao combinar 3 ou mais gemas elementais, você ganha mana para os seus feitiços e também causa uma pequena quantidade de dano de mana. Por exemplo, se eu consigo fazer uma sequência dessa aqui com mais de 3 combinações, eu ganho essa mana, o que é essa mana? É um poder que vai encher essas habilidades minhas que estão aqui embaixo. Eu vou mostrar a vocês depois na prática. Então, essa mana vai enchendo essas habilidades, quando ela estiver carregada é só eu clicar, eu mesmo, o jogador, o player, que a gente vai utilizar uma habilidade extra que tira muito dano. Então, isso é uma parada bem legal, tá? Então, vamos pular essa fala aqui dela e vamos já aqui. O jogo já está nos ensinando a fazer uma combinação, ó. Vamos trocar esse vermelho aqui, vamos fazer uma combinação com esse amarelo e vamos ver o dano que ele dá, ó. Automaticamente eu já ganhei mana, tá vendo? Quando a gente utilizou, não tirei muito dano no inimigo, mas ela já encheu bastante aquelas duas habilidades amarelas minhas ali, ó. Você pode fazer mais do que uma combinação no seu turno. Fazer várias combinações durante o seu turno é o segredo para a vitória. Então, é, vamos tentar, né? O jogo está mandando fazer essa daqui. Eu provavelmente vou combinar essa mana aqui agora. Deixa eu ver se consigo fazer mais. Consegui, tá vendo? Tudo dentro do tempo, ó. Deixa eu ver se eu faço mais, ó. Não, o tempo acabou. Com isso, a gente ganha mais pontos de mana, aí, ó. Consigo atacar, já tirei metade do HP dele, ó. Agora, eu vou tentar utilizar aquele amarelinho para encher logo essa mana aqui de amarelo, tá? Porque o vermelho, enche o vermelho. O verde, eu não sei para onde vai a mana do verde, mas vamos lá. Seus feitiços começaram a carregar com o mana que você coletou. Continue assim, tá bom? Então, deixa eu tentar focar aqui, mas eu não posso. A caveirinha não posso nesse exato momento. Então, deixa eu trocar essa por essa. Agora, começou a valer, ó. E eu não consegui fazer mais, ó. É a vez dele. A gente tem que olhar bastante. O tempo só começa a correr depois que a gente faz a primeira combinação, né? Então, vamos lá. Eu posso fazer ali um com verde. Mas aí, eu vou estar tirando o verde fora. Não, eu posso fazer duas, ó. Rapidamente aqui. E jogo esse verde para cá, ó. E aqui também, ó. Deixa eu ver se não deu tempo, ó. Foi duas. E eu tenho agora, ó. A mana que eu obtive, eu consegui encher essa habilidade. Eu vou utilizar ela agora. Você coletou a mana suficiente para lançar esse feitiço. Toque no feitiço para lançá-lo. Então, vamos lá. Praticamente, eu vou derrotar o inimigo. É uma habilidade muito forte do meu personagem. Que é inicial ainda. Não escolhi personagem. Muito provavelmente, eu ainda vou escolher. Porque o game possui classes, tá? Acho que aqui foi um tutorialzinho para explicar o combate do jogo. E vocês já perceberam que é um combate bem interessante, tá? Foge muito dos RPGs que nós temos por aí no mercado. Foge muito do que nós já temos. É muito legal. Então, vamos lá. Ele está pedindo obrigado, né? A história do jogo é bem interessante. Herói em treinamento. Beleza. Estamos concluindo ali. E vamos ver para onde. Tem uma outra batalha aqui. Vamos lá, hein? Vou tentar usar o vermelho para a gente tentar ver. Tanto é que o vermelho é mais complicado. Para a gente tentar encher a mana do vermelho aqui. Deixa eu analisar bem o que eu posso fazer. Para tentar fazer mais de uma combinação. Eu vou fazer duas combinações. Eu vou fazer essa com essa. E o azul aqui, trocando pelo vermelho. Foi a única que eu consegui. E ganhei mana por essa habilidade amarela, né? Mas o meu ataque já tirou muito dano, velho. Muito dano. Muito dano. Mas também eu estou no level 50. Esse personagem, esse inimigo está no level 25, né, mano? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso aqui. Eu posso fazer algumas combinações aqui interessantes, cara. Deixa eu fazer para a vermelha. Ia fazer para a verde e não deu, mano. Dei mole. Ah, eu ganhei. Eu queria encher da vermelha, mas a vermelha é mais complicada. Mas eu já matei. Realmente, as pedrinhas vermelhas, muito provavelmente, elas devem causar mais dano. O que é mais complicado. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Deixa eu clicar ali. Ah, beleza. Está ali, ó. Gema vermelha. Combina com gemas vermelhas. Quando combinada, concede mana de fogo. Então, mas eu não quero saber mana. Eu quero saber o dano que causa. Deixa eu ver se eu segurar. Não. O verde é veneno. O roxo é escuridão. Essa caveirinha aqui. Eu nem era para ter clicado, mas eu cliquei. Vamos lá. Vermelho não vai dar, né? Então, eu vou encher a amarela e vou encher a azul automaticamente, ó. Ó, eu consegui quatro ali. Eu vou encher a mana todinha, velho. Ó, já vou usar a habilidade, ó. Vamos lá. Já vou usar essa habilidade que eu enchei. Se bem que eu posso esperar para eu estar utilizando aquela outra ali. Deixa eu logo completar isso aqui. Deixa eu ver de que forma eu posso completar isso aqui. Vamos lá. Fiz o roxo também, ó. Fiquei com as combinações legais aqui. Ah, matei ele sem utilizar a mana, velho. Enchei à toa. Beleza, conseguimos a vitória ali. Assim, é estratégia, né? Você vê que dá para a gente bolar uma estratégia. E é uma gameplay onde o player participa, tá? A maioria dos jogos de estratégia aí do RPG são totalmente automáticos e full automáticos. Aqui é uma gameplay onde a gente participa, onde a gente analisa ali o quadro total com os elementos. Para a gente ver qual seria mais propício, até com base nos inimigos. A melhor estratégia para poder utilizar a habilidade que de repente já foi carregada. Então, é bem interessante, galera. Inicialmente, eu estou curtindo bastante o jogo, né? Então, vamos lá. Selecione uma classe. Nós temos aqui o assassino, o bárbaro, o necromante, o paladino e o xamã. Deixa eu ver a descrição sobre cada um aqui. Não mostra. Eu vou clicar ali no assassino. Tá, e aqui a gente vai ter mais informações sobre ele. Nós podemos escolher masculino ou feminino, tá? Então, não tem sisteminha de underlock, já que está até ultrapassado. Então, vamos ver aqui, ó. O assassino, lâmina da noite. A gente causa 18% de dano de escuridão e mais 5% por cada gema roxa de tabuleiro, tá? O verdinho provavelmente é veneno, tá? Poder cria gemas roxas no tabuleiro. Ó, o personagem em si, ele altera o tabuleiro, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Ele vai gerar mais gemas roxas no tabuleiro, que é mais propício para a classe dele. Tá, deixa eu passar aqui. O bárbaro. O bárbaro é o cara que ataca pesado, né, mano? Vamos ver aqui. Crânio partidos. Causa 18% de dano corpo a corpo e cria 3 gemas vermelhas ou gemas de crânio. Então, ele aumenta as gemas vermelhas, que é fogo, e ainda cria as amarelas, que enche aquelas habilidades amarelas. É legal. É uma boa opção, né? Ataque giratório. Destrói todas as gemas ao redor de uma gema selecionada. Causa dano, causa 11 de dano corpo a corpo. Olha só que legal. Ele limpa, né? Ele é capaz de limpar as gemas ao redor, isso para estar, tipo, propiciando que eu consiga ter mais combinações mais fáceis, cara. É legal essa classe aqui, velho. Eu curti esse bárbaro aqui. Agora, vamos ver o necromante, tá? Necromante. A gente tem o toque gelo, que causa 18 de dano de gelo e converte 3 gemas amarelas em gemas azuis. Ele troca as gemas de outras cores, no caso aqui, amarela por azul. Também é legal. Você pode perceber que cada uma dessas classes tem influências no tabuleiro, tá? E aí você precisa saber exatamente o que é mais interessante para você, no caso, que seria mais viável em criar a classe daquele estilo. Lembrando que todas elas, pelo que eu estou vendo, fazem alterações dentro do tabuleiro. É diferente com cada uma das classes. Vamos lá. O necromante é outra dele que cura 5 de vida, causa 11 de dano de escuridão, mais 10% por cada gema de cano de tabuleiro. Então, esse aqui ganha porcentagem em gemas de crânio. Essa habilidade aqui. Vamos agora para o paladino, cara. O paladino também que é um cara fortão ali, mano. Causa 18 de dano de luz e cria 2 de gemas amarelas. Não é nada demais, não. Expurgo é o nome da habilidade. Causa 10 de dano de fogo, mais 10% por cada gema amarela no tabuleiro. Depois destrói 4 gemas de uma cor selecionada. Cara, essa habilidade aqui é braba demais, velho. Nossa. Isso aqui já muda muita coisa, mas eu não sei por que eu vou com o Bárbaro, cara. Eu curti muito esse Bárbaro aqui, eu vou com ele. Então, vamos escolher o nome do nosso Bárbarozinho. Cara, é muito legal tendo os personagens influência no tabuleiro, né? Cada um com as habilidades únicas, né? E também influências únicas dentro do tabuleiro. Isso é um ponto muito bacana. Vamos lá. Nós temos aqui a layout inicial, temos equipamentos, o modo história e lutar. Aqui embaixo temos feitiços, temos três equipados, ó. Se eu clicar aqui, a gente mostra os feitiços que nós temos, ó. Fúria Bárbara, Crânio Partido, que mostra tudo aqui, ó. Só pode ser equipado por Bárbaro. Então, as habilidades são totalmente únicas, tá? E tá no level 1, a gente pode sucatear ou desequipar. E podemos ainda aprimorar, ó. Podemos subir o level dessas habilidades aqui, ó. Cara, bem interessante isso, mano. Aqui nós temos os equipamentos, que aí já são armas, né? Armamento. Nós temos aqui uma arma, que é um machado de guerra. Ele tem 10 de dano corpo a corpo, ó. Desbloqueio em raro, causa um bônus de 10% de dano corpo a corpo, ó. A gente pode aprimorar também. Ele tá no level 1, bem no início, a gente ainda vai começar praticamente a jogar. Temos aqui a vestimenta, que a gente pode aprimorar também. Essa aqui tem 13 de defesa. E assim vai, galera. Muito legal, tá? E a gente vai agora pra história do jogo 1 de 10, ó. Então, vamos clicar pra lutar, pra gente tá iniciando. Capítulo 1. A Guarda Dracônica. Parte 1. Angba. Vamos ver qual é, ó. Lembrando que eu tô com os gráficos no máximo, tá, galera? Tô em 60 FPS. Então, com os gráficos no máximo, tá bem bonito os gráficos. Eu abri os olhos e senti uma tontura momentânea. Minha cabeça estava inú... Eu esqueci o nome. Vamos lá. Você acordou e está sentindo melhor? Essa é a Evelyn. Sim, o que aconteceu? Papapá, papapá, papapá. Vou passar isso aqui, galera. Então, eu não vou pular tudo porque eu posso pular alguma coisa, uma guacatecina, alguma coisa assim. Todas as gemas que você coleta durante o seu turno são divididas entre os seus feitiços. As gemas tóxicas de um xamã criam uma gema verde grande. Tá, vamos ver como é isso aqui. Vamos entender, né? Tá, vamos enfrentar o Mestre Splinter. Vamos lá. Um ratão gigante. Então, vamos ali. Ó, aqui pra gente, o legal, pelo que eu tô vendo, é justamente as gemas vermelhas, né? Toda ela que é mais propícia aqui pra gente tá conseguindo mais dano, né? Com ela e até essas caveirinhas também. Então, eu já vou lançar duas de cada, ó. Deu tempo, ó. A vermelha tira o fogo, ó. E a caveirinha tira a outra opção. Esse pause aqui, ó. Como é que a gente faz aqui, ó? Tá um pausezinho aqui em cima. A gente pode escolher, ó. Que troca, ó. Ou não. Não, você pode ir pra um outro lugar. Cara, eu não queria fazer essa roxa não, mas vou com a roxa e com a azul. Vamos ver o que que dá. Pra mim, eu acho que vai tirar mais dano. Mas aumentou aquela mana daquela habilidade ali, ó. Mas perceberam que ele não atacou. Ele não atacou. Vamos fazer logo esse turbilhão aqui, velho, ó. Com cinco, mano. Vai ser um magnífico aí. Só que atacar mesmo, que é bom, nada. Só conseguir mana. Por enquanto, meus ataques estão se constituindo apenas no vermelho, né, cara? Agora o amarelo, que me deu, mano, o ratinho tá enchendo dele. Eu encho do rato também, né, mano? Tá. Sua armadura quebrou. Agora qualquer dano físico dos ataques inimigos causará dano à sua vida. Então, vamos lá, vamos ver o que que nós vamos fazer aqui com esse ratinho. Vamos lá, casar com o verde e com o amarelo. Agora eu tirei bastante dano dele, velho. Vamos usar esse azulzinho aqui. Consegui mais mana, já atacou bonito, mano, ó. Tá. Vamos utilizar esse daqui. Aqui e o vermelho rápido. Ó, o vermelho lança logo fogo, mano. Então, assim, o amarelo também lança mana pro vermelho. Isso é muito legal. A vitória praticamente tá garantida, tá? Deixa eu logo mandar esse vermelho cair. Sim, o negócio vai ficar bom. Straight. Ele tá bem resistente, cara. Ele tá bem resistente. O azulzinho já lança aquele outro ali, ó. Ele tá com uma defesa boa, mano. Então, vamos tentar o roxo. Vou usar dois agora, mano, ó. O roxo. Ainda dá pra usar três, só que eu dei mole. Boa, vencemos nessa daí. Dá pra gente conseguir até três combinações ou até mais. A gente precisa também entender um pouco melhor o esquema do jogo. Mas vamos lá, ó. Interessante. Você encontrou um baú de ferro. Temos algumas chaves sobrando. Vamos abri-lo. Tá, abri com a chave. Ganhei ouro. Ganhei um elmo real. Baús contém muitos saques. As chaves são meio de abri-los. Mas, infelizmente, temos mais algumas. Tá, equipe seu herói para obter uma defesa maior. Como o meu escudo quebrou, muito provavelmente o jogo me deu esse escudo aqui proposital, né? Tinha um elmo no baú que você abriu. Vamos equipá-lo para melhorar a sua batalha. Vamos lá. Então, vamos equipá-lo aqui, ó. Que beleza. Isso tá equipado, né? Beleza. Então, vamos logo para mais uma partida. Provavelmente eu não vou poder upar nada aqui. Perceberam que as partidas acabam sendo até grandes, né? Porque, assim, a gente precisa ir fazendo uma estratégia, né, cara? Né? Principalmente de quem a gente enfrentar. Porque, pelo que eu tô vendo, certos inimigos vão ser muito mais propícios a um outro tipo de dano do que o que a gente tá costumando dar, né? Vai depender do inimigo, as fraquezas que eu tenho aqui, né? Ó. Esse aqui. Ali mostra a habilidade dele. Tá, vamos começar então logo. Tá, vamos começar com o vermelho então logo. E vou lançar o verde também. O verde não me acrescentou nada. Ó, a gema verde. Ela acha que ela recupera o meu HP, né? Eu acho que é isso. Eu posso jogar aquela dali, vermelha, ali? Vamos lá, vamos lá. Porque a vermelha, ela é a especialidade do meu personagem, né? Ele já manda pra cima, velho. Tá. O amarelo, ele enche a... A manazinha aqui, dessa habilidade aqui de luz, ó. Vamos ver. É isso que eu vou fazer. Ela manda pra aquela dali, ó. Aquela dali, ela tira um dano relativo. A gente precisa tentar criar combinações melhores. Ó, agora aqui já tá uma ali... Feita. Deixa eu completar com mais uma aqui. Eu fiz seis, mano. Cinco, velho. Ó. O dano deveria ser maior, né? Ó, vou fazer com essa azul aqui, quatro. Já vou dar um dano maior. Já a gente consegue tirar a defesa dele. A minha aqui tá acabando, velho. Mas tá valendo. Vamos pra cá. E vamos pra cá. Pão. Dei mole. O cara tá bom na parada, mano. O cara tá bom. Consegui com cinco, velho, ó. Mas eu não tô tirando... O que é que eu vou tirar dano desse cara, mano? Eu tô achando que são as caveirinhas. Deixa eu ver com as caveirinhas, ó. A caveirinha que eu tô tirando dano, velho. Olha só isso. Então, vamos lá, mano. Vamos fazer essas caveirinhas funcionar. Bom, agora eu mandei um dano legal, mano. Eu tirei a defesa dele com as caveirinhas, ó. Agora sim. Vou mandar o verde. Ô, tinha um azul aqui, velho. Com quatro desse azul, hein. A caveirinha de novo. Pô, agora sim, é estratégia. A gente tem que saber qual a vulnerabilidade do inimigo, qual a maior fraqueza do inimigo, pra gente poder fazer e utilizar, né? O tabuleiro da maneira correta também, né? Se a gente tá vendo que não tá dando certo de um jeito, é porque aquele personagem não tá levando dano com aquele equipamento e também a defesa dele ainda tá bem forte, tá? Vamos equipar um colar. Já equipei. Vamos continuar. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo ganhar alguns recursos com esses caixotes e melhorar os equipamentos dos personagens também. Além de estar ganhando pontinhos aí que a gente pode estar melhorando o personagem. O jogo tem um layout simples ali, as recompensas. Um layout simples e, cara, muito divertido. A gameplay do jogo é muito legal, tá? Deixa eu clicar aqui agora nos feitiços, vamos ver se a gente consegue upar. Ó, eu já consigo aprimorar aqui pro level 2? Ainda não, porque falta um item ali, ó. Ó. Falta um item pra aprimorar. Na lista, troca de lugar. A gente não consegue ainda, não. Não tem os materiais ainda, não. Além disso, a gente pode aqui, tem a opção de que aqui, ó. Ordenar por... Tá, aqui é por raridade, essas coisas. Sucatear, sucatear em massa. O que é isso? Destrua feitiços em troca de ouro e fragmentos. Selecione os itens da lista que gostaria de reciclar. Você também pode usar os botões A. Aqui, assim, alguns equipamentos que eu vou provavelmente pegar durante as partidas. E aí, eu querendo reciclar, não gostar mais, eu posso reciclar aqui os equipamentos, ó. Alguns desses, né? Aqui é o que tá equipado. Alguns desses vão sobrar uma hora, né? Câmara de equipamentos, ó. São os espaços. Ó, ele mostra o machado, mostra a camisa. A gente também pode tá evoluindo isso aqui, né? Ó, ou sucatear, ó. Tem a opção de aprimorar, ó. Aparece logo ali em cima, ó. A gente ainda precisa do item, né? Tá, deu pra entender o sistema de evolução do jogo. É legal, cara. Legal. O jogo, na sua maior parte, é muito bom, cara. O jogo é muito legal, de verdade. Ali estão todos os equipamentos ali. Aqui embaixo é feitiço e tal. E aqui é só os equipamentos, tá? Mas é basicamente o mesmo menu. A gente dá acesso através de lá. A gente consegue ter acesso aqui. E assim vai de boa, tá, galera? Agora, é. A layout é isso mesmo. Então, são três mods ali. O modo história pra gente tá passando as missões. E basicamente é isso. A gente pode trocar de herói. Deixa eu ver aqui. Um re-haul. A gente pode fazer um re-haul no jogo, né? É isso mesmo? Escolhi um outro personagem, mas será que eu vou... Aí eu começo do zero e tudo mais. Enfim, vamos ver isso aqui, ó. Ah, não. Eu tenho... Como criar um outro aqui, ó. Ó, e aí eu escolhi uma outra classe, mano. Que da hora isso, véi. Aí eu vou com o paladino, mano. Vou com o paladino. Um bichão grandão, pá. Seleciona ele. Aí eu coloco um novo nome. Então a gente pode criar até dois, né? Então vamos botar... Então vamos botar... Agora eu boto o nome do canal junto. Beleza. Agora vai iniciar de novo do zero, mas... É como se a gente fosse... Não, base é. Mas já vai direto pra cá, ó. Então vamos lutar com o paladino pra ver. E depois a gente pode estar alterando os heróis. Mas assim, cada personagem começa do zero. Cara, ó. Eu vou fazer a primeira missão novamente. Com esse personagem aqui, ó. Ó, bom que dá pra ter uma pegada diferente, né, cara. Escolher um outro personagem pra você de repente ter a vontade. Poder estar testando ele. Isso que é o mais legal, né, galera. É o carregamento do jogo. É muito legal, mano. Vamos lá. O tamanzão do bichão, ó. Vamos pegar o ratão de novo ali. Então vamos lá. Esse cara aqui, cara. Eu acho que ele é mais voltado pra essa daqui, ó. Esse amarelinho, mano. Se eu fazer essa combinação... Faltou muito pouco. Faltou meio tempo pra fazer isso, mano. Tá, vamos tentar tirar a defesa dele. Porque a defesa dele é boa, velho. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Droga, eu errei, mano. De novo. Ah, mas até que deu certo, hein. Ó, a defesa dele já foi, mano. Então já tirei a defesa dele com um ataque brabo ali, ó. Agora o vermelhão. Fogo, mano. A gente tem a habilidade de fogo ali também. Já vamos andar pra cima dele, ó. Acabou que não tirou muito dano dele, não, tá? Então se não tirou, vamos ver o verde. Que é... É veneno, deve ser veneno, né? Com isso eu utilizei também aquela caveirinha, ó. A caveirinha arranca. A caveirinha arranca muito dano, velho. Tem que ter estratégia, mano. Tem que ter estratégia. Azulzinha ali. Eu não vou tirar muito dano. Só veio mana. Mas eu usei a habilidade. Vamos usar a habilidade agora? Ó. Pra finalizar ele com a habilidade. Ó. A habilidade... A habilidade é muito forte, mano. Eu enchi e vou utilizar, mano. Então, galera. O jogo tá muito da hora. A gente pode trocar até personagem. Utilizar um outro personagem. É meio que tá jogando paralelamente. Testando até uma outra classe diferente. É lógico que você, uma hora, vai ter que escolher uma pra seguir o jogo. Continuar. Mas é um jogo realmente muito legal. Jogo realmente com muita qualidade. É um jogo que, basicamente, acaba se diferenciando. Mesmo tendo a proposta de estratégia. Ou mesmo a pegada de um AI do RPG. Ele tem um sistema de gameplay que é totalmente único. Esse tabuleiro com elementos. E que cada personagem tem características únicas dentro desse tabuleiro. Quer dizer, o tabuleiro fica de formas diferentes. Com tipos de classe que você escolhe. E as habilidades influenciam. E as características do personagem. Isso é um ponto muito legal no jogo. E é realmente que você percebe. Quando você joga com um personagem de uma classe. E troca pra outro. Quanto aquilo altera o tabuleiro. Quanto os danos são relativamente diferentes. Causado pelos personagens. Isso é muito legal. E a gameplay é muito gostosa. O jogo prende. Realmente, a gente, o tempo todo. Ele tentando bola uma estratégia melhor pra estar vencendo. De olho na defesa do inimigo. Na nossa defesa também. No nosso ataque. Galera, muito interessante. Vale muito a pena jogar. O link vai estar na descrição. Curti demais. Vou jogar. Espero que vocês tenham gostado também. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Um abraço. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera. Fui, tchau. Fui, tchau. Obrigado.